Olá, bom dia, 11 horas e 30 minutos, a gente começa agora o primeiro impacto interior com essa imagem impressionante, gente. Notícia triste que a gente começa o primeiro impacto desta segunda-feira, um atropelamento na região central de São José do Rio Preto. Cruzamento da rua General Glicério com José Nogueira de Carvalho, Vila Maceno, você tá vendo a movimentação, o trânsito ficou parado, um momento de muita apreensão, uma criança de apenas 11 anos foi atropelada por esse ônibus do transporte coletivo de São José do Rio Preto no começo desta manhã. Começamos a semana, infelizmente, com uma notícia triste, a garotinha que estava indo para a escola com o irmão foi resgatada, consciente, daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Olha novamente a imagem, nossa equipe travou a imagem porque é muito forte. Colocamos um efeito ali em respeito a você que está nos assistindo. Crianças, adolescentes que estavam seguindo para a escola e ela acabou sendo atropelada na faixa de pedestres. Daqui a pouquinho todos os detalhes para vocês. Vem junto comigo porque a partir de agora começamos o primeiro impacto interior. Você sabe, a notícia chega primeiro aqui. Nós antecipamos as informações que a concorrência vai dar depois. A partir de agora o seu almoço é junto comigo, Sandro Pires. O Homem da Ripada dando bom dia para toda a nossa região. 202 municípios ligados com a gente e eu sou o garçom da notícia. Vem, vem junto comigo nesta segunda-feira, 11 de março. A gente começa já acionando a nossa equipe, você sabe. Nossa equipe está posicionada em toda a nossa região, trazendo a informação. Então, presta atenção nessa história. Uma jovem de 23 anos foi presa em Araçatuba após matar o padrasto a facadas. Segundo a polícia, ela estaria tentando defender a mãe durante uma briga com o homem. Vamos acionar a nossa equipe. Está aqui na janela da notícia. O Lucas Piccolo vai trazer todos os detalhes deste caso. Triste, né? Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi essa própria jovem de 23 anos que acionou a polícia e disse que teria ferido com uma faca o próprio padrasto, padrasto, porque ele teria batido na mãe dela. A mãe dela que estava com o bebê no colo. Os policiais foram até o local onde as três pessoas foram encontradas. A jovem, a mãe e o padrasto também. O padrasto estava com ferimentos, já sendo socorrido por equipe de resgate. Então, o trabalho da polícia foi de abordar e ouvir a versão dessas duas mulheres. Segundo elas, o homem chegou bêbado, drogado e com um comportamento muito agressivo em casa. Ao chegar, ele foi para cima dessa mãe que estava com o bebê no colo, pegou ela pelo pescoço e teria a empurrado. Foi quando, então, a filha se revoltou e perguntou para o padrasto por que ele teria feito isso, por que ele teria agredido a mãe dela. Eles entraram em uma discussão, em uma briga muito intensa. A mãe tentou intervir nessa discussão, entrou no meio também. E aí, essa jovem de 23 anos, nesse momento, foi até a cozinha da residência, pegou uma arma branca, pegou uma faca e voltou até o local da discussão. O padrasto, então, nesse momento, foi para cima dessa jovem para tentar conseguir a posse dessa arma branca. Foi quando eles entraram em luta corporal. Segundo essa jovem de 23 anos, ela não acertou a facada no padrasto, mas sim acertou o objeto na cabeça, um golpe na cabeça do homem. Ela só foi perceber ali que tinha realmente acertado essa facada quando o homem caiu ferido no chão. Ela ainda disse que pensou que não tinha acertado, porque a faca não tinha sinais de sangue. O homem foi socorrido, não resistiu aos ferimentos. Depois disso, a mãe e a jovem foram levadas aqui até o plantão policial de Arassatuba. O delegado que presidiu a ocorrência decidiu pela decretação da prisão em flagrante dessa jovem de 23 anos, que deve passar por audiência de custódia. O homem, né, o padrasto de 44 anos, foi encaminhado, o corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, deve passar por um exame necroscópico. Sandro. Que triste, né? Notícia triste pra gente começar a segunda-feira, né? Isso aí é só o desfecho de um, de repente, momentos que já vêm sido acentuados durante a permanência desse homem junto com essa família. É lamentável, mas ao que tudo indica, vai dar legítima defesa pra esta jovem de 23 anos. Mas vamos aguardar aí a apuração dos fatos com a polícia. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Daqui a pouquinho ele volta, porque a notícia pede passagem nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o temporal. Muita chuva, vento forte, mas principalmente a água que caiu na nossa região. Nós temos informações a respeito de Potirendaba. A chuva foi intensa lá, choveu 153 milímetros no sábado, num curto espaço de tempo. Muitos estragos causados, transtornos também. Inclusive, os moradores relataram esses danos causados pela chuva. Vamos ver. Olha a minha casa. Não dou tudo na minha casa. Não dou tudo na minha casa. É água pra tudo quanto é lado. Gente, olha. Fugou o gás. Olha a minha geladeira, que jeito que tá. Água pra tudo quanto é lado. Oi, João, eu parou pro João que cai. Oi, meu banheiro, eu sinto assim no meu banheiro, gente. Tô do manhado. Olha, gente, cochila. Não tem como segurar. Que tristeza. Perde tudo. Numa chuva aí, a moradora. E há relatos de outros moradores. Muitos estragos, crateras abertas lá na cidade de Potirendaba. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todas as informações com a nossa equipe ao vivo, tá bom? Vamos falar agora a respeito desse caso triste. Início de semana com o atropelamento de uma criança de apenas 11 anos. Ela foi atropelada por um ônibus do transporte coletivo aqui em São José do Rio Preto. Hoje, no início da manhã, a criança estava seguindo pra escola junto com o irmão. Vamos abrir novamente a nossa janela da notícia. Joyce Cremonese está no local onde aconteceu esse atropelamento. E tem todos os detalhes. Joyce, bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando. É isso mesmo. Segundo as informações aí da polícia militar, essa garotinha de apenas 11 anos foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto, em estado crítico. Segundo as informações cedidas pelo próprio policial, o ônibus em que a garotinha estava fez exatamente esse mesmo trajeto desse ônibus. Ela teria descido antes do ponto que fica ali embaixo, na rua General Glicério. Então, eles desceram, ela e outros coleguinhas da escola, e vinham então seguindo por aqui. E o sinal então para o ônibus virar sentido, a rua General Glicério abriu. E nesse momento então a gente vê na imagem que as crianças cruzam e ela acaba ficando para trás e é atingida aí pelo ônibus. Nós conversamos com o sargento da polícia militar que deu mais detalhes sobre como tudo aconteceu. Um acidente de trânsito com uma vítima, uma fatalidade de uma criança de 11 anos, 10 a 11 anos. Ela desceu com o irmão de 13 anos para ir à escola, num ponto anterior. E ao atravessar a rua, que ela foi atravessar de uma forma mais brusca, o motorista do ônibus por ter uma altura maior, ele disse que não observou e acabou ouvindo a fatalidade de atropelar a criança. Ela estava assustada, com um sangramento muito forte ainda. A gente viu que a lesão dela na parte pélvica e a musculatura da perna estavam bastante lesionadas. De momento a gente já pediu socorro e ela foi encaminhada para a HCM. A gente vai aguardar os levantamentos da perícia, levantamentos de algumas câmeras, para a gente ter uma noção completa dos fatos. Pois é, e essas imagens, inclusive, foram cedidas pelos comerciantes aqui do local. E nós conversamos com uma comerciante, a Roseli, que tem o comércio aqui há quatro anos. E ela disse que em 15 dias, esse é o terceiro acidente aqui, nesse mesmo cruzamento, que realmente as pessoas não respeitam a sinalização. Vamos ver o que ela disse. Eu protocolei um pedido de lombada aqui na frente, por realmente presenciar tantos acidentes aqui. Semana passada, duas motoqueiras quebrou o cravículo, quebrou o pé aqui na frente. Dentro de um mês, esse é o terceiro acidente que acontece. Esses dias eu presenciei um caminhão que passou numa velocidade aqui. Eu olhei e vi que o sinal estava vermelho. Ele quis aproveitar. E ainda eu pensei, se tivesse alguém atravessando ou um motoqueiro passando, ele teria matado também. Porque a velocidade que passam aqui é, assim, sabe, bem perigosa mesmo. Não só para pedestre, como com os motoqueiros que descem, adolescentes, crianças, passam bastante aqui. Eu estou cansada de presenciar acidentes aqui. Esse acidente foi por volta das sete horas da manhã, exatamente no horário de entrada dos alunos da escola, que fica um quarteirão aqui de onde nós estamos, viu, Sandro? Aliás, são duas escolas localizadas ali na Avenida Nossa Senhora da Paz. E algo também que a gente precisa dizer, Sandro, é que o motorista, né, do ônibus estava, assim, completamente desolado, né? Porque a gente começa a imaginar, né? A criança deve todos os dias pegar o ônibus junto com ele, né? Ele deixa as crianças aqui e elas atravessam aqui nessa faixa, né? Então, provavelmente, se for um motorista que estava habituado a fazer essa linha, pode ser até que ele conhecia, né, de certa forma a criança e acabou aí, né, nesse acidente trágico. E agora a gente torce, né, Sandro, pra que essa criança se recupere, né, que corra aí tudo bem, né? Ai, que triste, né? Olha, a gente que tem filho, a gente que, né, fica aí dia a dia na cidade, correndo pra cá, correndo pra lá. A gente fica muito triste quando a gente ficou sabendo desse acidente. Agora, ô, Joyce, a gente vê na imagem a menina passando pela faixa de pedestre. Mas tem um farol aí, tem um semáforo, tem a indicação de que quando o pedestre pode passar, você obteve informações, relatos aí, o motorista estava certo, é isso? Ele estava correto? A menina que atravessou a faixa no momento errado, foi isso? É que assim, Sandro, quando o semáforo abre aqui na rua José Nogueira de Carvalho, o motorista, ele pode cruzar ou seguir sentido a Nossa Senhora da Paz. Então, a gente vê até que umas crianças passam na frente dela. A impressão que dá, eu não sei se o irmão dela já tinha atravessado a rua e ela não quis ficar pra trás, né? E ela acabou cruzando, mas estava aberto pro motorista. Tanto que momentos antes a gente vê os carros descendo, aí para o fluxo e aí então o ônibus vem, né? Entendi. Olha, a gente tá vendo ali um semáforo pra pedestre, né? Lá na frente, ó, tá lá, tá verde pra pedestre. A gente não sabe, isso daí vai ser apurado de acordo com a perícia, de acordo com os envolvidos aí, nesse caso, porque envolveu um ônibus do transporte coletivo, provavelmente o sinal estava verde pra ele, mas a gente tem que ver se tem tempo hábil pro pedestre passar, como é que é a passagem das crianças ali. Mas é um triste fato, lamentável, né? A gente noticiar aí o atropelamento de uma criança que estava indo pra escola junto com o irmão. A gente fica aqui torcendo, né? Pela recuperação dela, o estado é realmente delicado, mas a gente tá aqui aguardando novas informações pela nova lei de proteção de dados aí. O hospital não passa mais detalhes, mas a gente tá na torcida pela recuperação dela, né? E pedindo aí pra todos, pra tomarem muito cuidado com o trânsito, porque é bastante perigoso, principalmente nas regiões, assim, de maior movimentação. E vamos ficar aguardando, de acordo com a comerciante, que há vários acidentes aí, é importante também o departamento de trânsito rever essa situação aí, saber o que é possível. E a gente sempre fica alertando os motoristas pra terem muita atenção, muito cuidado. Muito obrigado, Joyce, pela sua participação. Daqui a pouquinho ela volta com outro assunto. A nossa equipe vai se deslocando atrás da notícia. Somos os caçadores de informações pra levar de bandeja pra você nesse horário de almoço. Muito obrigado. Você pode mandar a sua sugestão de reportagem também, viu? Através do nosso WhatsApp, 17981278656. Pode mandar um flagrante, um vídeo, né? Uma sugestão de reportagem pro nosso repórter do povo, com problemas da nossa comunidade. Nossa equipe está postos aqui. Se você quiser mandar mensagem também pro apresentador, pode mandar. Através da minha rede social. Também estou lá no Instagram, né? O arroba Sandro Pires da TV. Participe com a gente, mande lá. Eu também recebo muitas sugestões de reportagem. Repasse pra nossa equipe aqui do jornalismo do SBT Interior. 11 horas 43 minutos. Vamos dando sequência, porque aqui a notícia não para em instantes. Uma caixa d'água se partiu ao meio e desabou ontem à tarde aqui em São José do Rio Preto. Por sorte, ninguém passava pelo local quando aconteceu o acidente. Isso daí fica perto de um shopping aqui em São José do Rio Preto. Daqui a pouquinho mais detalhes pra vocês. Até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Agradeço a sua companhia. 11 horas 47 minutos. Estamos aqui pra te deixar por dentro da informação. Você que está chegando agora. Vamos juntos. Em novo horário, o Primeiro Impacto chega às 11h30 da manhã. Foi enterrado agora há pouco em Fernandópolis. Um menino de apenas 2 anos de idade. Que morreu depois de ter 90% do corpo queimado em um acidente com álcool. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Jéssica Tabuas é quem tem todas as informações completas sobre essa notícia tão triste, né, Jéssica? Bom dia pra você. Oi, Sandro. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Olha, uma notícia muito triste, viu? Até difícil da gente contar. Esse caso, Sandro, aconteceu em Santa Clara do Oeste. Uma família, um casal e os dois filhos, um de 2 anos de idade e outro de 5 anos, estavam ali passando o dia num quiosque na beira da prainha da cidade, às margens do Rio Grande, quando os pais foram ao banheiro. E nesse momento, Sandro, os dois filhos de 2 e 5 anos de idade ficaram ali sozinhos no quiosque brincando. Só que nesse momento, o filho mais velho, então, de 5 anos, viu uma garrafa de álcool ali no local, pegou e jogou essa garrafa de álcool numa churrasqueira que tinha ali no quiosque. Com isso, houve uma explosão e o filho menor, né, de 2 anos de idade, acabou sendo atingido por essa explosão. Ele teve 90% do corpo queimado, como você disse. Ele chegou a ser socorrido, levado pra Santa Casa da Cidade, mas por conta da gravidade desse acidente, ele infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Sandro, com essa notícia, a gente deixa o alerta, né? Criança sozinha não dá certo, eles não podem ficar sozinhos nem por um segundo. São crianças, né, Sandro? Não entendem ali o perigo. O menino pegou a garrafa de álcool, jogou sem saber o que estava fazendo. Uma fatalidade. É triste, é um alerta pra toda a nossa sociedade. É lógico que a gente não estava lá, a gente sabe as condições, a dinâmica, né? Mas é realmente muito triste, né? Como você disse, uma criança, duas crianças nessa idade não podem ficar sozinhas. Porque elas não têm a dimensão do perigo, ainda mais tendo uma garrafa com álcool. Triste, lamentável mesmo. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. E olha, uma caixa d'água se partiu ao meio e desabou ontem à tarde aqui em São José do Rio Preto. Você está vendo aí na imagem, impressionante, hein? Por sorte, ninguém passava pelo local quando aconteceu o acidente. A caixa d'água fica em uma área de uma empresa particular na Avenida Juscelino Kubitschek, região sul da cidade, perto de um shopping. As causas ainda vão ser investigadas. No ano passado também teve um acidente parecido na nossa região. Mas é difícil de mencionar, né? Só a perícia realmente para saber o que aconteceu, se foi peso demais lá em cima, se a estrutura dela teve algum defeito, algum problema na construção, né? Isso daí somente a perícia para apurar. Dano material, mas poderia ter danos físicos, né? Imagina, você está passando lá e acontece um acidente como esse, mas sem ninguém ferido, né? A vida é que segue, mas tem que ser apurado aí para evitar outros acidentes como esse. A gente vai dando sequência. Vamos falar agora do temporal que caiu nesse final de semana em Potirendaba. Provocou alagamentos e vários estragos pela cidade. A Larissa Cruz está por lá desde muito cedo, né? E acompanhando lá os danos, né? O que os moradores, o poder público estão fazendo para restaurar aí os estragos e traz todas as informações para a gente. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Olha, eu estou num dos pontos mais críticos aqui da cidade, viu? Aqui é o bairro São Francisco. E abriu, olha, vou pedir para o Silvio mostrar essa cratera gigantesca. Por aqui passam tubulações, que passa água, né? Esgoto, água. E por conta da chuva forte, realmente abriu essa cratera. E neste momento, tem equipes aqui tentando retirar um carro que acabou caindo. Por sorte, o motorista percebeu que a água estava muito forte, que a correnteza estava muito forte e conseguiu sair do veículo. Mas esse veículo foi arrastado, caiu aqui nessa cratera e foi levado ali pelo córrego até um ponto, alguns metros depois de onde abriu esse buraco. Eles estão, neste momento, tentando tirar esse veículo aqui deste local. Desde de manhã, as equipes, tanto da prefeitura quanto para fazer esses trabalhos, estão aí na rua desde ontem para fazer a limpeza. Muitas casas foram alagadas e uma delas, nós estivemos hoje cedo, o morador até falou com a gente, essa casa, o muro de trás acabou cedendo e a casa inteira foi tomada pela lama e pela chuva. Infelizmente, uma cachorrinha aí dessa família acabou morrendo e outras duas eles conseguiram salvar. Mas realmente, a casa inteira ficou completamente tomada pela lama. A gente falou com esse morador, com o Douglas, vamos ver o que ele falou, como que foi ali no momento que aconteceu essa chuva. A gente estava ali na cozinha, até então a gente tinha acabado de almoçar, né? A gente estava ali conversando, aí demorou um pouco, aí veio um negócio preto, que foi o muro que desabou. Aí saiu tomando a casa inteira de lama, de barro. A gente estava eu, minha mãe, meu pai, um irmão que não mora aqui e o meu sobrinho de cinco anos. E aí a gente, eu perdi a cachorrinha, né? Aí o outro fugiu, aí eu peguei ele, resgatei, resgatei a Shih Tzu, joguei no carro e levei lá pra baixo, na minha cunhada, pra gente poder salvar eles. Então a gente perdeu o fogão que ficava na varanda, o gabinete, a ra que estragou, né? O sofá ficou cheio de barro, só que aí veio o pessoal, né? A prefeitura veio, ajudou a fazer a limpeza, a vizinhança ajudou. E aí, onde fizeram a limpeza aqui em casa. Fica a preocupação de uma nova chuva? Ontem ameaçou, né? Uma chuva mais forte. Vocês estão receosos com isso? Muito, muito. Às vezes tá dormindo, né? E de novo caiu uma chuva e desbarrancar o resto que tem, né? Por causa da chuva, uma mulher precisou ser internada. Ela estava ali no bairro Jardim, Eucalipto, e ela estava com a moto estacionada. Quando começou a chuver bastante, ela percebeu que o veículo começou a ser arrastado. Ela tentou aí pegar essa moto, mas foi arrastada também com a enxurrada. Ela teve fraturas pelo corpo e também o pulmão perfurado. Ela continua internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto. A gente ainda não tem a atualização do estado de saúde aqui em Potirendaba, no Jardim Eucalipto. A mãe dela também tentou ajudar, acabou também sendo arrastada, mas por sorte só teve escoriações. Por toda a cidade tiveram casas que foram alagadas e também pessoas que aí tiveram que se esconder ali da chuva, que estavam na rua. Então, como eu disse, as equipes da prefeitura estão na rua para tentar sanar todos os problemas que teve aqui em Potirendaba e os moradores realmente estão preocupados se uma nova chuva vai ter mais danos. O pessoal realmente está receoso, viu, Sandro? É, com certeza. Olha, muitos danos. Inclusive, eu gostaria que o Silvinho, o Silvinho, nosso cinegrafista, o nosso DTV, esqueci o Luizinho. Ô, Luizinho, coloca para mim a imagem aí da moça que mandou vídeo aí reclamando, lamentando os estragos. Tem o áudio dela, Fernanda? Pode subir ali. É um áudio forte, gente. Olha. Olha, tudo. A casa da pessoa alagou. Que triste, gente. Eu, no passado, já fiquei em meio a uma enchente dessa. Eu sei, a gente se coloca no lugar de uma pessoa que, com tanta dificuldade, luta para comprar suas coisas e acaba perdendo tudo. Ali, você viu como é que estava. Ó, carros que foram revirados. Choveu muito forte. Muita água caindo. 153 milímetros aí em pouco tempo, né? A chuva de sábado realmente causando muitos estragos e transtornos, né? Não há notícia de feridos, né? Não há notícia de feridos. Menos mal, menos mal. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. A gente continua acompanhando o estado aí de recuperação desses danos causados pela chuva em Potirendaba. Recadinho comercial agora. Daqui a pouquinho a gente já vai para mais notícias. A Páscoa nos supermercados Rondon é tudo de bom. As quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas. E você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar. E a campanha dos chaveiros do Coelhinho continua fazendo um sucesso, hein? Agora, confira mais ofertas. Quantas ofertas deliciosas. E a Páscoa do Rondon. Além das ofertas, tem ovos em até 10 vezes sem juros. Uau! E confira, você também. Arroz meu beiju, R$ 25,98. Ponta de peito sem osso, R$ 22,98. Quente, mussarela, treve e leite, R$ 27,98. Bacanauza, arvo e oceane. R$ 5,99 a cada 100 gramas. Vão francês, R$ 6,98. Sua Páscoa com preço bom é no Rondon. Gostou das ofertas? Então, corre para o Rondon. Ou, se preferir, faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online. Então, fica a dica. Ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon. Vem aqui, vem junto comigo agora porque daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais informações sobre tudo o que está acontecendo na nossa região. Você não deixe de permanecer aqui. Permaneça com a gente. A gente vai levando a notícia de bandeja para você nesse horário de almoço. Daqui a pouquinho, uma oficina mecânica no bairro Redentor, aqui em Rio Preto, pegou fogo ontem à noite. 11 horas e 58 minutos. De longe, dava para ver a fumaça aí. Há informações que o fogo tenha iniciado num tambor de óleo lubrificante. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Meio dia, dois minutos agora. Morreu ontem mais uma vítima de um grave acidente ocorrido no dia 30 de janeiro deste ano na BR-153, em José Bonifácio. A vítima estava internada desde o dia do acidente no hospital de base, em Rio Preto. Hadira Salah, de 44 anos, estava com o marido e com o filho na fila de carros por conta de obras na pista. Eles aguardavam a liberação para prosseguir a viagem por conta do sistema pare-siga. Foi quando o motorista de um caminhão não conseguiu frear e acabou prensando o carro da família em um outro veículo entre as duas carretas. A criança de 7 anos morreu no local. O pai e um outro ocupante do outro carro já tiveram alta. A outra pessoa envolvida no acidente segue internada aqui no HB. Portanto, são dois carros que foram envolvidos. Um tinha um casal e no outro, três pessoas. A criança morreu no dia e a mãe agora falecendo depois de dias internada. Lamentável os nossos sentimentos aos familiares. Esse sistema pare-siga aí tem que ter uma sinalização realmente muito bem feita. Os motoristas têm que ter muito cuidado quando notarem que está tendo obra desse tipo porque pode acontecer um acidente grave. Não é o primeiro, infelizmente, né? Olha, uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente que aconteceu ontem à tarde em Birigui. Meu Deus do céu! Eles estavam em uma moto que acabou sendo atingida por um carro no cruzamento das ruas Antônio Prado e Bento da Cruz na região central da cidade. A câmera de segurança de uma farmácia mostrou o exato momento do acidente. Testemunhas precisaram fazer massagem cardíaca para tentar reanimar a mulher de 45 anos. Ela chegou a ser levada até o pronto-socorro mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela estava na garupa da moto. Já o condutor da moto foi levado para a Santa Casa de Birigui e permanece internado em estado grave. O motorista do carro teve ferimentos leves e ficou no local do acidente. A polícia está investigando esse caso. Olha as imagens aí impressionantes. Que triste, né? Olha! Meu Deus do céu! Gente, muito cuidado com o trânsito. E ali, ó, a sinalização pelo que a gente vê daqui é bem feita, né? Mas, infelizmente, aí um dos dois veículos isso daí vai ser apurado acabou avançando aí no sinal. Lamentável. Os nossos sentimentos aos familiares desta mulher que acabou perdendo a sua vida. E olha, um homem de 27 anos morreu após ser baleado no peito em Aracatuba. Detalhe! A vítima levou dois tiros que seriam para acertar uma outra pessoa. Era o alvo errado. O Lucas Piccolo está de volta aqui no Primeiro Impacto na nossa janela da notícia com mais informações desse caso. Lucas! Sandro, esse homem de 27 anos morreu na madrugada desta segunda-feira por volta das 3 horas da manhã. Ele que estava internado em um hospital que era a Satuba em estado clínico grave depois de ser atingido aí com esses dois disparos de arma de fogo na região do peito. A ocorrência começou ontem à tarde, no domingo, por volta das 5 horas da tarde quando a polícia foi acionada, foi informada que esse homem havia sido baleado na frente de um depósito que fica no bairro Clóvis Piccolotto aqui na cidade de Arassatuba. Depois dos disparos ele teria sido socorrido pelo próprio pai e levado até a Santa Casa da cidade. A equipe de perícia foi até o local, o local foi isolado e preservado para toda a investigação e equipes da polícia civil foram até esse hospital então, onde o homem estava internado. Claro que por conta da gravidade dos ferimentos ele não conseguiu falar mas o pai e uma testemunha estavam ali presentes na unidade de saúde. Essa testemunha disse que eles estavam ali na frente desse depósito na tarde de ontem quando dois homens em cima de uma moto chegaram um deles pegou uma arma de fogo e efetou os disparos que eram para acertar outro homem mas ali no momento no calor da ocorrência acabaram acertando esses dois disparos de arma de fogo contra o Bruno. Ele foi internado por volta das 3 horas da manhã dessa segunda-feira ele acabou falecendo. Os dois suspeitos pelo crime já foram identificados pela polícia civil agora o trabalho as investigações seguem para a polícia tentar identificar algum outro suspeito que tem envolvimento nessa ocorrência. Sando? Meu Deus do céu estava no lugar errado na hora errada perdendo a vida por conta de um desencontro digamos assim lamentável triste a gente lamenta demais os nossos sentimentos aos familiares e a gente agora fica acompanhando o trabalho de investigação. Muito obrigado Lucas pelos detalhes a notícia aqui não para você sabe estamos ao vivo de São José do Rio Preto levando a notícia de parte do interior de São Paulo o noticiário 100% regional aqui a notícia da nossa região que mexe com o seu dia a dia as ocorrências policiais as ocorrências aí que envolvem a nossa comunidade tudo eu levo de bandeja para você nesse horário de almoço durante uma fiscalização na rodovia CIS Chateaubriand em Martinópolis região oeste hoje pela manhã a polícia rodoviária prendeu em flagrante um homem de 47 anos que transportava 55 tabletes de maconha você está vendo a droga aí apreendida os quase 50 quilos de droga estavam escondidos numa mala no banco traseiro do carro que ele dirigia além da maconha a polícia prendeu o carro com placas de passos Minas Gerais e um rádio comunicador o homem permanece à disposição da justiça a polícia trabalhando 24 horas fazendo abordagens tudo que tem de errado acaba recolhendo vamos falar agora de um incêndio ocorrido ontem à noite aqui em São José do Rio Preto você está vendo as imagens aí do alto os telespectadores que mandaram essas imagens você está vendo fogo lá embaixo e a fumaça subindo uma oficina mecânica no bairro Redentora aqui em Rio Preto pegou fogo ontem à noite o corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas que danificaram parte do prédio carros e também equipamentos a suspeita é de que o incêndio começou em um tambor lubrificante a perícia também foi acionada e fez uma perícia para vistoriar o local felizmente ninguém ficou ferido mas a imagem chamou a atenção olha fogo consumindo aí material inflamável porque a oficina mecânica tem lá combustível tem óleo lubrificante que também é um material que pega fogo tem vários tipos de materiais agora o que ocorreu eu não sei se um equipamento superaqueceu até porque foi ontem à noite geralmente a oficina só funciona até sábado meio dia uma hora da tarde isso daí vai ficar a cargo da perícia para determinar o que realmente aconteceu tomara que tenha seguro aí o dono dessa mecânica agora um recado para você você que mora em Araçatuba ou Birigui está prestes a conquistar a casa dos seus sonhos com a TECOL a oportunidade é agora casas equipadas com suíte quintal garagem área de serviço e terreno de 140 metros quadrados estão esperando por você não deixe escapar esta chance única condições especiais com parcelas a partir de 299 reais mensais e carência de 6 meses para começar a pagar isso mesmo você não ouviu errado comece a pagar somente daqui 6 meses mas atenção são as últimas casas com essa condição as últimas 10 unidades disponíveis vamos lá pega agora o seu celular e digite aí no buscador de internet casas TECOL e acesse o site que vai aparecer em primeiro lugar e se cadastre correndo saia do aluguel e more perto dos principais pontos da sua cidade compre sua casa TECOL em Araçatuba ou Birigui para você que possui renda famigar a partir de 1.600 reais e possui filho entre em contato agora não perca a oportunidade de realizar o sonho da casa própria casas é com a TECOL entre em contato através do whatsapp 11 4003 1093 vou repetir 11 4003 1093 TECOL olha você continua mandando aí a sua sugestão de reportagem através do nosso whatsapp está liberado para você tem um problema aí no seu bairro mande para o nosso repórter do povo se você tem uma denúncia reclamação pedido de ajuda mande aí 17 981 278 56 meio dia 11 minutos uma ótima tarde para todo mundo que está acompanhando a gente vamos para o rápido intervalo comercial daqui a pouquinho eu volto com mais notícias vamos falar já já um homem de 41 anos morreu no final de semana afogado enquanto pescava no Rio Grande na cidade de Sem a vítima teria tentado resgatar uma vara de pesca levada por um peixe e não retornou daqui a pouquinho mais detalhes para vocês estamos de volta agora ao meio dia 15 minutos vem junto comigo hein estamos ao vivo transmitindo para você a notícia da nossa região em presidente prudente um homem foi preso por violência doméstica após ameaçar a mãe e o irmão de acordo com o boiwetim de ocorrência a polícia militar foi acionada e chegando no local a mulher relatou que o filho de 41 anos é usuário de drogas e não respeita a medida protetiva de afastamento dela e da casa onde mora segundo a idosa a discussão começou quando o filho mais novo dela de 29 anos chegou do trabalho e abaixou o volume do rádio que o irmão estava ouvindo eles acabaram discutindo e então o suspeito tentou agredir o irmão com um canivete o xingou e o ameaçou de morte a mulher entrou no meio da briga para separar os filhos e também foi ameaçada de morte o envolvido foi encaminhado para a delegacia onde segue a disposição da justiça o que as drogas estão fazendo com as nossas famílias né gente olha todo mundo sofre vem da pessoa que é viciada que entrou porque quis né mas toda a família acaba sendo abalada olha um homem de 41 anos morreu no final de semana enquanto pescava no Rio Grande na cidade de Sem Renato Flávio Santana da Silva era morador do distrito de Ribeiro dos Santos em Olímpia mas residia atualmente em São José do Rio Preto de acordo com testemunhas o gerente comercial estava com a esposa e o primo ele teria tentado resgatar a vara da pesca que estava sendo levada por um peixe fisgado quando acabou se afogando o corpo de bombeiros foi acionado e depois de horas de buscas o corpo da vítima foi localizado os nossos sentimentos a todos os familiares lamentável né e o alerta aí gente ó muito cuidado quando for numa pesca simples né de brincadeira mesmo cuidado ah o peixe levou deixa levar a vara não se arrisque não porque é um risco muito grande os nossos sentimentos a toda a família de Ribeiro dos Santos distrito de Olímpia sou de casa aí e a gente fica bastante sentido de alguém conhecido ter perdido a vida nessas condições e olha a violência não para na nossa região em Penápolis uma mulher de 52 anos foi morta a tiros o Lucas Piccolo vai voltar com a gente para trazer essas informações ô Lucas a polícia já tem pistas do autor dos disparos qual seria a motivação Sandro ainda nenhum suspeito foi identificado mas as autoridades seguem investigando de perto esse caso até porque câmeras de segurança flagraram o momento né desse homicídio né um carro chega essa mulher essa vítima de 52 anos está caminhando pela rua um carro chega para no meio da rua e efetua esses disparos de arma de fogo nessa mulher acertaram aí a região do tórax dela ela que chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos os policiais foram informados sobre esses disparos no início da noite de ontem né ela que teria sido atingida aí no bairro tropical na cidade de Penápolis os policiais foram até o local realmente identificaram essa vítima caída em uma calçada realmente ela estava com ferimentos aí de arma de fogo na região do tórax estava sendo socorrida já pelo corpo de bombeiros depois ela foi encaminhada para um hospital da cidade de Penápolis os policiais não conseguiram ouvir ela né ela infelizmente acabou falecendo nesse hospital mas populares que não quiseram ser identificados disseram que realmente confirmaram né essas imagens da câmera de segurança um carro chega aparentemente a suspeita é de que era uma mulher dirigindo esse carro para e a pessoa abaixa o vidro e efetua esse disparo de arma de fogo a vítima chega a andar até alguns metros mas depois cai ali na calçada que fica no bairro tropical no trecho ali do bairro tropical um detalhe muito importante que claro vai ajudar a polícia a identificar é que quem efetuou o disparo de arma de fogo foi o passageiro desse veículo né a pessoa que estava sentada ali no banco direito do carro não foi o condutor do veículo o condutor só veio parou e uma pessoa que estava ao lado desse condutor abaixou o vidro e efetou esses disparos de arma de fogo ainda nenhum suspeito foi identificado caso segue sendo investigado foi registrado como homicídio e agora o inquérito será instaurado para apurar todas as informações e também claro identificar os suspeitos desse crime muito principalmente aí pelas câmeras de segurança Sandro é a identificação dessas pessoas vai ter que conversar com a família com amigos para saber se ela estava sendo ameaçada mas é um caso que está com cara eu não estou afirmando nada mas está com cara de ser crime passional né mas é lógico a polícia tem que apurar e ver todas as possibilidades lamentável as pessoas estão tirando a vida de outras muitas vezes sem motivo ou motivo pouco resolvem a bala infelizmente também aqui no interior de São Paulo muito obrigado Lucas pelos detalhes da notícia e informação uma atrás da outra nossa equipe ao vivo levando a informação para você olha só o que aconteceu em Indiana na região de Presidente Prudente uma casa que fica bem no centro da cidade foi completamente devastada em um incêndio de acordo com a defesa civil o fogo teria começado no início da tarde de ontem o corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas mas o fogo já tinha tomado conta de tudo felizmente ninguém ficou ferido depois que as chamas foram controladas a defesa civil fez aquele trabalho de rescaldo que é uma espécie de vistoria para evitar novos focos de incêndio e ainda não se sabe o que teria provocado o fogo olha só as imagens aí do incêndio que acabou destruindo essa casa hein lamentável triste vamos lá olha dia 15 de março é o dia internacional do consumidor e o PROCON São Paulo programou diversas atividades principalmente de orientação para consumidores em cidades da nossa região a coordenadora do PROCON a Priscila Landin falou com a nossa equipe a respeito desse assunto vamos ver hoje a gente está com ônibus em Presidente Prudente atendendo a população junto ao PROCON municipal vai ficar lá na praça 9 de julho das 9h16 amanhã esse ônibus vai estar em Junqueirópolis na quarta-feira em Arassatuba na quinta-feira em Guararapes e na sexta-feira em Valparaíso além dessa ação de orientação para consumidores vai ter também uma ação para orientação de fornecedores ou seja lojistas nós vamos passar de loja em loja orientando sobre o que a gente vê numa fiscalização então chega lá e fala você precisa ter por exemplo informação de preço o preço na vitrine cuidado com o prazo de validade vencido esse tipo de orientação que são coisas que a gente vê numa fiscalização muito importante esse trabalho de orientação de esclarecimento então onde tiver aí o ônibus busque lá a sua informação o PROCON é um órgão realmente muito importante para todos nós agora meio dia 22 minutos você que participou com a gente através do nosso whatsapp mandando sugestão de reportagem vídeos denúncias muito obrigado você que mandou fotos também mensagem para a gente para o apresentador Fernando Coroados bom dia Sandro Pires essa é a Emily com o Torresmo que é o bichinho de estimação dela é isso que eu vi mesmo é um porquinho de estimação um abraço para você beijo Deus abençoe sempre valeu diferente hein Fernandão beijo Emily Silvio de Prudente kit de sobrevivência acionado com sucesso Sandro a semana já começou quente e abafada olha lá ó ventilador com um humidificador e uma garrafa d'água tá certo tem que se tratar Edson de Catanduva bom dia Sandro eu e minha esposa Sueli minha neta Brenda assistimos você todos os dias agradecimento muita gratidão toda a família da região Rodrigo de Presidente Prudente bom dia Sandro opa engatei uma quinta aqui quase não foi abraço Sandro a todos da equipe do Primeiro Impacto Interior que Deus abençoe a todos manda um abraço para o meu filho Raoni ele adora o programa que bom valeu quem mais Marcão de Araçatuba compõe sempre o programa abraço ótima semana continue com a gente tá bom ó passar a bola para ela que eu já me engasguei mira oi engatou a quinta foi boa você acha vai 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 tá bom vou descansar e olha que o programa foi curto hoje nova programação você viu descansa viu vamos lá vamos lá para mais uma semana boa vou aquecer a voz valeu tchau gente até amanhã 11h30